Na missa de domingo, dia 7 de maio de 2023, tem a bênção das gestantes, com seus pais e seus esposos. Ó Deus, guiador de Deus, somos alegres ao mundo, e gostarás de conceder a esta vossa filha, e estas vossas filhas, a alegria da humanidade. Aceitai-nos nossos voluntários, e aprendei as orações sobre os filhos. Defendem-as, que não falam, estas vossas filhas, com sua glória, acompanhando-as sempre nos caminhos da vida, e recebendo-as em dignidade de estar com a nossa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A missa é presidida pelo padre David José Orlando Lopes. 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 O Senhor é convosco, bendita a sua esposa entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso direito de Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Nossa Senhora da Auxinação, rogai por nós, São José, por todas as famílias, rogai por nós, e os outros leis da terra que se faz, com vocês, cura o salário, e não é mais. A bênção das gestantes, então, na missa das 7 horas de domingo, em Colatina Catedral, dia 7 de maio de 2023, o quadro agora vai dar os avisos. Que é um bom dia, que é um bom dia, para o palco, que é um bom dia, com 59 anos de que disse, com 56, em 20 anos de vacuna. eu lembro que custa 300 mil reais. Todos podem procurar, as plantas de pereco, o grande, o que... no bolo número vem a você que diz, desde o mês, vendendo 10, 1 litro pra quem está lá. Por exemplo, o bolo número número fica pra quem está ali, é, pra fazer com o mês, né. Ó, ó. Na aula, na aula, na aula, no quarto, os salários, o que o mundo... devem, desejam, poder curar, ajuda na carne... um pouquinho... só bem quem concorda... só bem quem concorda... um pouco de um peno. Mas, de precisão também da cartografia, a última parte do Brasil, que a direção à força é um dos nossos, primeiros, na nossa saúde. Durante o mês de Maia e a noite de Maria Antes das celebrações dos finais de semana Estará sendo realizada a oração do texto Você é convidado a chegar a pouco mais aqui para participar Deste tempo de fé e devoção ao mundo do Senhor Talvez os filhos dos filhos Deus tem em nossas casas e em nossas mãos também A oração do Senhor do Senhor Hoje vai oferecer-nos um almoço vestido da comunidade São Lourdes Para você que também já mostramos fora Para distribuir o dia 7 é um convite especial Vámos na comunidade São Lourdes Além de visitar o almoço com os centros culturais Saídos e companhias de um ambiente muito agradável Com o olhar do processo da construção do tempo e da comunidade E essa ação de trairia e trairia e trairia e trairia e trairia É um pouco mais de sentido e todo o tempo é de editar Mas sei lá Haverá além de você também A área de pessoas dedicadas para as finais Atenção mais que estão abertas às extensões de violência para o Senhor Os candidatos devem ser aqueles que têm uma forma de conhecimento de igreja e que tenham pelo menos 8 anos Sejam dedicados às finais de Deus e tenham um desejo de Cristo também É o desejo de ser Procurem o caminho e se assumir Mas fazer uma extensão que vai garantir muitos desses que têm um desejo de Cristo também E só desistir o público das redes sociais que têm um desejo de Cristo Obrigado a todos que fizeram a nossa celebração para isso Ele está no meio de nós Amém Nos conselha que a sua terra saia e a sua terra Amém E dentro da glória abertamente O saia dos céus e o inimigo que nos atingiu a participação de uma fé Já ressuscitarás nos matiz Amém Dela intercessão matéria de nós em cima das graças Desses que subirão as nossas famílias Além do que o Senhor, todo o que é Pai, Vivo e Espírito Santo Amém Ainda da nossa palavra em que Deus terá assim Gratidindo paz e que o Senhor nos atingiu a tua filha Graças a Deus Amém 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 É a missa do domingo, a primeira missa da cateter. A missa do quinto domingo da Páscoa foi presidida pelo padre rei José Blanca Lopes. Ao fim da celebração houve a bênção das gestantes. Os esposos compareceram também para receber essa graça. A missa do quinto domingo da Páscoa foi presidida pelo padre rei José Blanca Lopes. A missa do quinto domingo da Páscoa foi presidida pelo padre rei José Blanca Lopes. Primeira missa do dia, o quinto domingo da Páscoa foi presidida pelo padre rei José Blanca Lopes. A missa do quinto domingo da Páscoa foi presidida pelo padre rei José Blanca Lopes. A missa do quinto domingo da Páscoa foi presidida pelo padre rei José Blanca Lopes. A missa do quinto domingo da Páscoa foi presidida pelo padre rei José Blanca Lopes. A missa do quinto domingo da Páscoa foi presidida pelo padre rei José Blanca Lopes. José, e ali o edifício João Paulo II, sede da Mitra de Ocesana, de Colatina. Shalom Adonai, a paz de Deus para todos. A paz de Deus.